Olá amigos, vou deixar para vocês um passo a passo da música do Armado Batista Ainda Sou Capaz de Amar Sol maior você vai fazer assim Uma na quinta corda Duas na quarta e duas na terceira Aí depois você vem Aí você vem, uma na quinta, segunda parte, uma na quinta Duas na quarta Uma na terceira e a outra já quando chegar em Ré Vai ficar assim Aqui, aí Quarta solta Quarta na quarta casa Duas na terceira Quarta solta Quarta Quarta solta Quarta na quarta casa Duas na terceira Aí a terceira de novo Solta Solta Presa Solta Presa Aí vem para a segunda Solta Solta Terceira na terceira casa E termina na quarta Vai ficar É isso aí É isso aí Eu inicio Vou mudando Nos lugares Onde mudam os acordes Assim Assim, ó Seu som, ó Ou um sorriso Ó Um lanço Um momento em que a vida Coração perdeu o compasso Lugar os acordes Querendo rever Querendo falar Quando eu estiver ao seu lado Aí Me deu uma chance E me faz acreditar Ai, dó menor Que ao seu lado É Seu lado Ainda sou capaz de amar Quando você me ouvir Nesse tanto Você sinta o meu momento É que ainda te amo De novo De novo Quando você me ouvir Quando você deixar Nesse tanto Vou deixar que você Lá menor Sentimento Aí, dó É que estou te amando Agora a batida Ó Uma, duas Uma, duas Assim, ó Uma, duas Uma, pra baixo Outra com o polegar Aí Subiu Desceu Desce duas Polegar Ó Desceu Indicador Desceu o polegar Subiu o indicador Desceu o indicador Desceu duas Polegar Segunda parte Primeira parte Segunda parte Essa é a batida Vai ficar essa aqui Ó Quando você me ouvir Quando você deixar Olha Batida Toda vez que faz isso Tá começando Algum compasso Ó Algum compasso Quer ver? Um Dois Três Quatro Quatro É assim que funciona Então gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês aprendam com isso aí Espero ajudar Muito obrigado a todos Agradeço Tchau Valeu